E saber, você que sempre me engana antes de me perder, me faz ver. A minha melodia que vou escrever em você, sua boca me leva onde eu me perder. Mesmo se eu for pra sempre, volto pra te buscar, mesmo que eu siga em frente, um dia eu vou te levar, mas não vai. Ah, é tudo seu aqui, é tudo seu. As horas que me compreço eu ando devagar. Segredos moram comigo, eu gosto de contar pro céu. A vida inteira, a vida inteira, o povo só pra começar, desvendar. Quando flores se estendem, eu vou a direção e a razão. Mesmo se não for pra sempre, volto pra te buscar, mesmo que eu siga em frente. Um dia eu vou te levar, mas não vai, não vai. Aqui é tudo seu, aqui é tudo seu. O que eu sou? 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 Ainda é tudo seu aqui Ainda é tudo seu aqui Ainda é tudo seu Ainda é tudo seu